Música Nós estamos no Jardim Primavera, região noroeste de Goiânia. O bairro fica às margens da J070, rodovia que liga Goiânia à cidade de Goianira. Aqui, as mulheres estão em pânico, tudo por causa de um tarado que estaria atacando nas ruas aqui do bairro. Eu estou com medo. O que a senhora já escutou falar dele aqui? Diz que ele está andando por aí, atacando as mulheres e a gente fica até com medo de ficar andando aqui. Não sabe aonde ele vai atacar? Não sabe. A história desse tarado que está passando a mão nas mulheres aqui te assusta? Assusta e como assusta. Dá medo? Dá. Porque a gente levanta o cedinho, né? Para ir trabalhar, a gente tem que contar com a sorte aqui. Está todo mundo com medo. As mulheres aqui estão assustadas? Até minha nora lá estava falando que ela gosta de sair a noite para a igreja, falei para ela, pois é, tem que evitar, porque tem que quitar a fêmea, filha, está pegando medo. E dá medo das mulheres andarem aqui? Tá, dá medo. A preocupação e o medo das mulheres aqui do Jardim Primavera aumentaram depois que uma mulher foi flagrada sendo assediada por esse motociclista. A gente pode ver nas imagens que a mulher, ela está passando de bicicleta por uma rua aqui do bairro. Quando um homem numa moto aproxima, tenta passar a mão nessa mulher. A mulher acaba se jogando no chão. E logo em seguida, o motoqueiro dá meia volta e some aí nessa rua do Jardim Primavera. Essa mulher, que aparece no vídeo sendo abordada por esse homem da moto, ela tem 37 anos. Depois que ela foi abordada, ela procurou a delegacia da mulher que fica na região noroeste de Goiânia para registrar ocorrência. Ela foi abordada por volta das 11 horas da manhã do último sábado. Ela trabalha com a venda de cosméticos e roupas e estava, inclusive, com uma sacola com esse material. Ela acredita que esse homem não tinha a intenção de assaltá-la, mas seria um estuprador. Eu estava de bicicleta e de moto. Quando eu olhei para trás, aí ele já veio e foi a mão na minha bunda e eu gritei. Aí eu vi que ele ia pegar nas minhas partes íntimas, aí eu comecei a gritar socorro, tarado. Ele falou o que para você quando abordou? Ele não falou nada. Ele poderia, se fosse um ladrão, ele poderia ter levado minha bolsa e me dado voz de assalto. Ele simplesmente me encarou, eu reconheço o rosto dele. A mulher conta detalhes de como foi abordada e como reagiu a essa abordagem. Ele me olhou e já veio enfiar a mão em mim. Ele estava com o capacete com a frente aberta. Com a frente aberta, ele tem por volta de uns 35, 40 anos. Ele é pardo, com a barba nascendo, estava de bermuda branca. E ele só me olhava assim, tipo me intimidando mesmo, né? E saiu. E ele só saiu de mim porque eu gritei. E eu me joguei no chão, porque ele me fechou. A partir do momento que eu me joguei, ele deu o retorno e foi embora. A mulher sofreu uma lesão na perna. Teve, inclusive, que procurar ajuda médica. Logo após essa abordagem do motociclista, ela e o marido saíram pelo bairro, aqui no Jardim Primavera, tentando localizar o motoqueiro. Vocês querem, então, que a polícia identifique esse bandido? Com certeza. Assim que chegou do hospital, essa moradora aqui do Jardim Primavera postou nas redes sociais a perna enfaixada e também o relato dela de que tinha sido abordada por esse homem. A partir daí, surgiram várias outras histórias. Pelo menos seis outras mulheres também relataram que foram abordadas e assediadas por esse motoqueiro. Uma delas teria, inclusive, relatado que foi vítima de estupro. O estupro teria sido consumado. Essa menina de 17 anos teria, inclusive, se mudado aqui do bairro. Outra moradora do Triunfo me disse que ouviu relatos de também um possível tarado que está atacando, pegando no corpo das mulheres, passando a mão mesmo, aterrorizando. E um relato ontem, a menina não quer se identificar, ela mudou do setor semana passada, disse que ela foi estuprada. Então, provavelmente, é esse cara. Então, as mulheres lá do bairro estão em pânico? Todas em pânico. Aí, assim, como eu conheço muitas pessoas, né, que eu lido com muitas mulheres, meu público, assim, que eu vendo, todas estão falando que das que foram atacadas e que, assim, escutam histórias de manhã, de tarde, de noite. E não é de agora. Provavelmente já tem mais de um mês, porque a que foi, a filha da minha crente, ela foi atacada e vai fazer um mês. Na delegacia da mulher, aqui da região noroeste, essa vendedora autônoma, ela espera providências por parte das autoridades e aguarda, inclusive, a identificação e prisão do homem que aparece aproximando da bicicleta onde ela estava e que foi tudo registrado por essa câmera de segurança. Apesar de agradecer a Deus que nada aconteceu comigo, né, eu tive uma reação, eu quero justiça, porque, assim, é inaceitável, sabe, é nojento, é revoltante. Você está, assim, trabalhando como eu estava, aí a pessoa vem, 11 horas da manhã, enfia a mão em você, sabe, assim, ele não fez, tipo, é que nem escutando... Foi assalto, né? Não foi assalto. Ele poderia ter chegado e me dado voz de assalto, porque hoje em dia a maioria, né, eu já fui assaltada uma vez, até no meu setor mesa, e a pessoa com a menina, o cara vira e fala, me passa o seu celular, eu estava com uma bolsa enorme, ele podia ter pegado a minha bolsa e levado. Não, ele simplesmente chegou enfiando a mão em mim, revoltante. Eu quero justiça, eu quero que essa pessoa seja a que ache em ela e que a gente tem que ter segurança. Vocês esperam, então, a identificação e prisão desse homem? Com certeza, até então, porque ele vem, a gente já tem um bom tempo, não é de agora, já tem bastante tempo. Vocês acreditam que ele pode ser lá da região? Olha, se não for daqui do setor, da região ali, que provavelmente a gente pense que é da região noroeste, é próximo ao setor. É de um bairro próximo? Com certeza. O maior problema enfrentado, principalmente pelas mulheres aqui do Jardim Primavera, é que os ônibus do transporte coletivo, eles entram aqui no bairro apenas em alguns horários. Na maioria dos casos, as mulheres têm que percorrer 2, 3, 4 quilômetros a pé, até chegar nesse ponto que fica do outro lado, como a gente pode ver aquelas pessoas lá do outro lado. É lá que elas aguardam para embarcar no eixo Ayanguera. Esse trajeto aqui, segundo as mulheres, acaba aumentando ainda mais o medo e a preocupação com esse tarado que está agindo aqui no Jardim Primavera e também no Residencial Triunfo, que fica em Goianira e que é um bairro que fica bem ao lado aqui do setor onde nós estamos. Lá para a rodovia, para pegar lá e à noite, azeite está vindo do serviço, né, da escola. Então está perigoso, né? Perigoso. Enquanto não prender, vocês vão continuar com medo, né? Vão continuar com medo. E aí o que vocês esperam é a prisão dele logo. É, tem que prender, viu, porque senão é, né, porque tem muita menina novinha, né, muita mulher na rua aí, né, que vai vindo da escola. Está todo mundo com medo. E aí 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 E aí